Oi minhas, que atonas e meus gatões, tudo bem com vocês? Eu tirei o dia só pra falar desse assunto aqui, que é o assunto que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu vou falar um pouquinho sobre o ENE e no final eu vou falar pra vocês o que eu acho, sim, pensando como química. Então eu espero que vocês gostem, tá? Então eu continuo assistindo o vídeo. Vamos primeiro começar falando o que é o ENE. Tem gente que se conhece como ENE, tem gente que se conhece como Pelúcia, mas nada mais é do que uma química que alisa os cabelos. Ele alisa e também, consequentemente, tinge os cabelos. Normalmente, preto tem um que é mais pra cobreado. Tem uns ENEs também que eles são transparentes, tá? Ele não é usado como coloração. Por que que as brasileiras, principalmente, né, as brasileiras usam o ENE há mais de 50 anos? É porque ele alisa, sim, os cabelos. E ele é um produto extremamente fácil de achar, extremamente barato. E ele foi desenvolvido diretamente pro consumidor final, conseguir usar em casa, etc. Bom, agora vamos falar dos seus componentes. O principal componente do ENE é o pirogalol, ou ácido pirogálico. Também é composto de sais metálicos, como cobre, ferro, e tem também alguns aditivos para tratamento do cabelo, como aloe vera, queratina, colágeno, enfim, inúmeros. Que na Europa ele é proibido, mas por causa dessa substância não ser tão estudada mais a fundo, então por isso que ele não foi aprovado aqui. No Brasil, a Anvisa permite o uso do pirogalol até certa quantidade, claro. Mas há estudos que dizem que o pirogalol causa uma mutação genética, uma mutação do DNA. Procurei muitos estudos que falam sobre isso. Eu vou deixar até aqui no box de informações para vocês, uns estudos científicos falando sobre o pirogalol em si. Vou ler uma parte aqui para vocês. O comércio do Enem na Europa é proibido desde 1976, sob a legalização de induzir mutagenia em moléculas de DNA, e tendo o efeito cancerígeno. No Brasil, a Anvisa permite o uso do pirogalol sob determinadas condições fisicoquímicas que anulam o seu efeito sinogênico e mutagênico. O professor José Luiz Mazei, da Costa, do Laboratório de Mutagênese Ambiental da UFRJ, realizou um estudo que investiga os efeitos de composição do pH na atividade mutagênica do pirogalol. A pesquisa comprova que a intensidade do pirogalol em induzir mutação genética varia em diferentes condições de pH. Logo em meio ácido, o efeito cancerígeno do pirogalol é anulado, não havendo riscos para a saúde humana, quando comercializado na condição de pH 3,5, que é o pH dos ENEs que são vendidos hoje. Não tem estudos tão aprofundados nisso. Foi um outro estudo que eu vi. Fala simplesmente isso, que com o pH de 3,5, ele não faz nenhuma mutação genética no DNA humano. Nessas condições fisicoquímicas, no ENE, em todos os ENEs que eu andei estudando, nenhum deles xinga o pirogalol com o pH acima de 3,5. Então, a partir desse pressuposto, a gente sabe que não é uma química que faz mal à saúde. Claro que vai depender da marca do ENE que você usa, então sempre, sempre olhem se ele está registrado na Anvisa, porque daí vocês sabem que esse componente dele, ele está nas condições adequadas de uso. Como eu falei nas colorações, no mercado tem ENE castanho, vermelho e incolor. Porém, as experiências dos usuários, né, é que a definição do cabelo, né, que fica, é que eles escurecem sim os fios. Quanto mais preto ele deixa o cabelo, é porque ele está alisando mais o cabelo. Isso é uma consequência a mais do alisamento pelo ENE. As características do ENE, quem pode e quem não pode usar o ENE. O ideal é que ele seja usado 30 dias, pelo menos 30 dias a partir de qualquer, vamos supor. Você fez uma química, você tem que dar um intervalo de pelo menos uns 30 dias até você usar o ENE. Ah, Itaís, mas eu tenho tal química no cabelo, eu posso usar o ENE? Você pode usar, ter usado qualquer coisa no seu cabelo antes de usar o ENE. Depois de usar o ENE, você não pode usar, assim, não vou falar absolutamente nada, claro. Mas você tem que tomar muito cuidado com o que vai ser compatível e o que não vai ser compatível. Eu vi muita gente falando que, ah, você tem que escolher um shampoo que seja compatível. Não, shampoo e condicionador, máscara e tal. Aqueles que não tem o efeito alisante no cabelo, você pode usar normalmente. Então, qualquer um. O que não pode é você querer usar uma tintura, descolorir o cabelo. Aí, com certeza, você vai ter corte químico, tá bom? Então, é isso. Antes do ENE, você pode ter feito qualquer coisa no seu cabelo. Depois do ENE, você não pode mais passar nada que não seja compatível com o ENE. Ah, e outra coisa também. Tem muita gente que acha que você aplicou o ENE hoje, seu cabelo vai estar preto, vai estar super liso. Isso não acontece. Tem um efeito progressivo. Ele tem o efeito que você passa hoje, daqui, depois você passa de novo. Então, com esse tempo, com esse retoque, você vai vendo que seu cabelo vai escurecendo e vai ficando mais liso. Sim, ele fica um liso, extremamente liso e um liso maravilhoso. O ENE, na verdade, ele age na camada externa do fio. Por isso, até que ele impede o uso de outro alisante. Eu vou falar aqui pra vocês, eu vou deixar uma listinha, mas, ó, ele não é compatível. Se você passou o ENE no cabelo, você, de forma alguma, pode usar. Qualquer outra base, que seja hidróxidos, anidina, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, tiglicolato de amônia, qualquer coloração à base de amônia também não pode. Nada disso pode chegar perto do seu cabelo, se você fizer ENE. Parece assustador? Parece, mas não é todo esse bicho de sete cabeças que tem muita gente que fala. Eu sei que tem bastante cabeleireira que fala essas coisinhas do ENE, mas, calma, gente, não é tudo isso, tá bom? Já falo minha opinião verdadeira aqui do fundo do meu coração pra vocês. Cor do cabelo também você não vai conseguir mudar, se você fizer o ENE, ele vai ficar assim, você não vai poder usar nenhum desses componentes. Pra que você possa usar outra cor, descolorir o cabelo, você tem que esperar, literalmente, o seu cabelo crescer por completo e não passar mais. E depois você corta, aí, tudo bem, você pode usar outra coisa com o seu cabelo renovado, sem ENE nenhum mais. Só cortando, tá bom? Agora aqui eu vou falar a minha opinião sincera sobre o ENE. Eu acho, assim, que ele tem muitas vantagens e desvantagens, como muitas outras coisas, tá, gente? Uma pessoa que gosta muito de cabelo preto, uma pessoa que gosta muito de cabelo prático, liso, eu acho que compensa muito usar o ENE, porque a manutenção dele é muito fácil de fazer, ele é muito baratinho, qualquer pessoa consegue ter o ENE e fazer em casa, e manter esse cabelo bonito, tá? Até ele cobre fiozinhos brancos e tal, ele é muito bom pra quem gosta disso. Mas se você é uma pessoa que sempre gosta de estar mudando o cabelo, ah, eu gosto de ter cabelo castanho, eu gosto de cabelo claro, eu gosto... Então não faça, não compensa fazer. Se você passar o ENE no seu cabelo, ele vai alisar, ele vai deixar bonito, ele não acaba com o cabelo, tem muita gente que fala que sim, ele vai acabar com o seu cabelo se você passar uma química que não seja compatível. Caso contrário, você vai ter o cabelo preto e liso, sempre, sem necessidade de chapinha, de dor de progressiva, de salão, de nada, tá? Ele é extremamente prático e ele é muito barato. Tanto que eu vejo muita gente falando que ENE é coisa de alisamento de pobre. Tem muita gente que fala isso, que reproduz, né, esse preconceito, digamos assim, que é claro que as pessoas querem ganhar lá seus 300, 400, 500 reais, fazendo uma progressiva que vai durar pouco tempo, tá? Claro que aí, né, a gente pode falar, Ah, Thaís, mas é diferente, porque a progressiva, ela vai sair daqui seis meses e tal, eu já vou poder usar outra coisa, ela vai sair, enfim, o ENE não, eu passo uma vez e eu tenho que esperar o cabelo todo crescer. Sim, essa é a parte ruim do ENE, mas não significa que ele acabe com o seu cabelo, que o seu cabelo vai ficar feio por causa disso. Aqui no canal, vocês podem ver que desde o começo eu tenho o cabelo preto, eu não ligaria nem um pouco de usar o ENE, sinceramente, se eu parar de testar tintas aqui no canal, eu uso o ENE, pra mim não tem problema nenhum depois deixar ele crescer e cortar. Eu só não uso porque eu gosto de testar tintas, eu gosto de testar produtos aqui com vocês, e se eu usar eu vou poder mais testar tintas, não vou poder testar mais produtos, e consequentemente eu não vou conseguir fazer tanto vídeo de cabelo assim como eu gosto de fazer. Esse é o único motivo que eu não uso ENE. Mas é isso, gente, é isso que eu queria falar dele pra vocês, tá bom? E se você também tem mais dúvidas, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tanto os estudos que eu vi sobre o ENE, sobre o Progalol, quanto um grupo do Facebook, que são um grupo das Enesadas, também eu tirei muita informação de lá, pesquisar, pesquisei tanto a gente científica, quanto também a parte, quanto as consumidoras finais dele, né, que estão ali na prática sempre usando. Então eu vou deixar aqui pra vocês tudo isso, se vocês quiserem mais informações e quiserem conversar com quem tem o ENE. É isso, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa esse vídeo ficar muito longo, mas era um vídeo que eu queria muito gravar pra vocês e vocês não me impediram. Beijo, minhas gatas e meus gatos, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho